olá pessoal nós voltamos com mais um vídeo hoje nós vamos fazer um trabalho que é rebocar essa calha de alvenaria da contrapiso em toda ela e o melhor fazer o processo de impermeabilização antes e depois e vamos compartilhar todo esse trabalho com vocês aí atendendo assim a pedidos de alguns inscritos aqui do nosso canal então bora lá para o passo a passo antes de irmos para o passo a passo dos materiais que vamos estar usando vou mostrar para vocês aqui um pouco desse trabalho olhem só nós fizemos uma calha aqui com uma calha com a largura de 25 centímetros e ela tem 15 centímetros de altura aqui nós vamos drenar a água de um telhado de 30 metros quadrados as madeiras já estão todas colocadas ali e esse comprimento aqui mede 5 metros de comprimento até o tubo que é o ponto de drenagem mais dois metros que é aquela parte lá no canto lá onde vocês estão vendo a parte preta e a outra parte que é tijolo lá também vai ser tudo rebocado porque ali também é a calha e para fazer a impermeabilização da nossa calha nós vamos fazer uma mistura que nós temos costume de fazer aqui e dá super certo vamos usar um pouco de água em um balde vamos colocar aqui duas medidas de um litro de argamassa vamos colocar aqui também um copo de 200 ml de cola branca e também um litro de cimento nós vamos fazer essa mistura aqui mas não quer dizer que você não possa usar aí um impermeabilizante da sua confiança existe muito impermeabilizante muitos bons no mercado aí é apenas isso agora com uma trincha vamos aplicar lá no local antes da massa e o processo de aplicação é muito simples você vai aplicando com uma trincha macia em todos os espaços os espaços não deixando nem uma falha de fora a fora como vocês vão acompanhando tudo impermeabilizado aqui de fora a fora aqui ó e com essa nata ainda fresca nós vamos aplicar aqui aqui o reboco não vamos mestrar vamos apenas colocar uma régua aqui cima para distorcer o reboco e apenas isso nós vamos passar o traço da massa que nós estamos fazendo olha só nós colocamos duas latas de 18 litros de areia branca fina peneirada e colocamos meia lata de 18 litros de cimento e colocamos um baldinho desse aqui de 3 e 600 de cal hidratada para reboco a massa ficou nessa consistência que vocês estão vendo aqui ó e na massa não colocamos cola ok agora vamos para a aplicação a aplicação aplicamos a massa de fora a fora como vocês comentam aqui ó e gente vai estavam acompanhando e fora afora, olhem só, em toda a calha, já se passaram aqui cerca de 40 minutos e a nossa massa já está no ponto de dar o acabamento, olhem só aqui quando você passa o dedo que ela faz assim, aí você já pode passar o sarrafo que já está no jeito de dar o acabamento, o acabamento geral sem muito mistério, nós usamos aqui uma régua de reboco para fazer a guia na parte de baixo e essa mesma régua nós colocamos na parte de cima usando assim como guia, sarrafiamos e depois tapamos os lugares onde a régua não pegou fizemos o acabamento usando aqui uma desempenadeira de PVC e por fim nós fizemos as mestras do piso aqui nós colocamos um caimento com 1% de queda depois que nós colocamos a mesta naquele ponto ali que vocês acompanharam aqui com a régua em uma mesta e na outra colocamos esse nível de mão, para vocês verem pela boia o desnive que tem como é 1%, aqui se eu levantar o nível aqui olha só, você vê que a boia vai nivelar, a gente solta e ela volta, então tem um caimento bem bom aí como nós já havíamos aplicado a nata em toda a calha na parte da manhã e feito o reboco nas laterais é natural que na parte da tarde ela já esteja seca, ainda mais com o sol que estava fazendo então é importante que faça isso aí, aplique novamente para vir com a massa do contrapiso, assim ela terá uma boa aderência essa massa aqui ela está no traço de três medidas de areia e uma medida de cimento nós não colocamos cal nela, vocês podem ver que eu fiz ela um pouco mais úmida parecida com a massa do reboco, para ela aderir bem nessa nata que nós aplicamos aqui no fundo com essa massa mais úmida ela fica até melhor para fazer a compactação, ou seja, ela fica mais uniforme e para o acabamento nós usamos a régua grande como de costume para fazer as mestras em seguida usamos uma desempenadeira de PVC, como a desempenadeira estava um pouco grande a gente usou aqui uma desempenadeira menor de madeira e ficou um ótimo acabamento e assim nós concluímos esse contrapiso aqui dentro da nossa calha, finalizando assim parte desse trabalho aqui ó, aqui ó, de fora a fora, ficou com um caimento muito bom vamos lá naquela parte lá também para vocês verem como que ficou de lá para cá aqui aqui o tubo onde vai drenar a água, um tubo de 100 e aqui a calha toda completinha agora vamos fazer a impermeabilização daquele mesmo processo que vocês já viram nós fazer só que dessa vez nós vamos dar três de mão com aquela mistura e aí sim vai ficar um serviço completo então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje mostrando aqui todo o acabamento e impermeabilização de uma calha de alvenaria como eu falei no início do vídeo, isso atendendo a pedidos de inscritos aqui do nosso canal nós mostramos todo o processo aqui, agora a parte da impermeabilização externa aqui, essa parte de dentro aqui eu vou fechar o vídeo com vocês mostrando esse trabalho desde já, eu espero que você que assistiu esse vídeo tenha gostado se gostou, deixe seu joinha aí, se for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos e assim ficou, a nossa calha toda impermeável toda prontinha aqui, ó e assim ficou, a nossa calha toda impermeável Vou mostrar para vocês aqui de fora a fora. E ali nós vamos colocar a telha. Ela vai ficar com um trespasso de 6 centímetros dentro da nossa calha. Ok, pessoal? E é isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto